Eu como fiquei muitos anos procrastinando, 41. Hoje quero e sinto vontade de recuperar o tempo perdido, estudar, trabalhar. Como se adapta pra esse sentimento? O que a gente tem que entender é que a vida não acabou. Você tá com 41 anos, você tá, talvez, menos da metade da vida ainda. Quase na metade da vida. Tem muito chão pela frente, tá? O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem pra agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Mas a gente tem um tempo útil. É assim, claro, se você já descobriu qual é a sua vocação e se a sua vocação exige um curso superior, faça o curso superior, vamos supor. Ah, eu quero fazer medicina. E você tem condição de bancar a faculdade de medicina. Faça, faça porque é isso que você quer fazer. Então, ah, eu quero ser engenheiro. Se você puder bancar, faça, tá? Agora entenda que o tempo joga contra você. Se não for possível, ah, não é possível fazer medicina, sei lá. Qual área que você gosta de fazer medicina? De repente você quer fazer nutrição, né? Você poderia ser um médico nutrólogo, endócrino. Faça nutrição, que você tá mais ou menos ali no mesmo grupo. Ou então você quer ser engenheiro civil, mas você não pode fazer o curso de engenharia civil. Cara, faça um curso técnico de engenharia civil, um curso que você faz ali na metade da carga horária. Você pode talvez não assinar um projeto, mas você pode ser um excelente co-autor, co-produtor de alguma coisa assim nesse sentido. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, dê o seu jeito na vida. Não fique esperando cair do céu as coisas e nem esperando fazer pelo caminho trivial. Muitas vezes as coisas pro TDAH dão certo do caminho não trivial. Por exemplo, eu sempre gostei de informática. Aprendi a programar sozinho aos 15 anos. Logo depois entrei numa escolinha de programação que era um cursinho técnico. E tinha um curso livre técnico que tinha uma escola de informática aqui de Brasília. E tá, aí tentei engenharia, não passei. Fiz administração, passei. Mas o primeiro estágio que eu fiz foi na área de engenharia. Eu entrei na parte de administração, lidava com licitações. Mas como eu entendi de engenharia, de elétrica, de eletrônica, eu muitas vezes tinha um bom entendimento com os engenheiros da empresa. Eu ajudava eles a tomar decisão, a escolher material, por exemplo. Ó, esse aqui é um pouco mais barato, mas ele tem a mesma especificação. A gente lia aqueles catálogos técnicos, entendeu? Então entenda que você tem que dar o seu jeito. Muitas vezes você chegou aos 41 anos com muita dificuldade, assim, não conseguiu se encontrar ainda. Mas não pensa que a vida acabou, não. Dá pra você mudar a rota da sua vida. Agora você tem que entender, você tem a mesma capacidade de fazer um vestibular pra federal, pra você passar em medicina, sendo que você vai estar competindo com um monte de menino aí que já tá há anos estudando em cursinho, que só faz isso, não precisa trabalhar, não precisa sustentar ninguém. Então, assim, cara, você tem que abrir mão dessa frustração. Você tem que entender que a vida é isso aí mesmo, você já tá com 41 anos. O que você pode fazer que pode te dar a mesma satisfação daquele curso que você queria fazer quando você tinha 20, 18, 19 anos? Então, assim, fiz a administração, me formei, trabalhei durante o estágio, né? Tava me formando na administração, trabalhava na área administrativa, mas sempre ali conectado com a área de engenharia mesmo, de elétrica, de eletrônica e tudo. Depois entrei no Banco do Brasil, trabalhei na área de tecnologia do Banco do Brasil sem ter a formação. A gente faz uma prova interna ali de aptidões e conhecimentos, então necessariamente você tem que ter a formação. Ou seja, trabalha com tecnologia. E agora eu tô fazendo o quê? A minha empresa, que não é o Banco do Brasil, o TDAH se complicada, é uma empresa na área de psicologia. Psicologia, pedagogia. E aí o que eu faço? Como eu não sou formado em psicologia e pedagogia, por exemplo, quando eu criei o programa Meu TDAH, eu tive participação de responsáveis técnicos. Eu tive psicólogas que ajudaram a olhar, revisar e trabalhar o conteúdo e também ficar supervisionando o que era feito ali dentro. Então, veja que você não precisa ser o psicólogo. Você pode atuar numa área de aptidão sua com muita responsabilidade, embasamento científico. Ao mesmo tempo, você tem pessoas ali que ajudam você e agregam você no trabalho, tá? Então, não sei se você tem essa frustração. Talvez você tenha, porque se você falou isso, você tá se queixando, né? O seu coração tá se queixando disso. Mas não tem problema, cara. Faz a terapia. Entra nessa clínica, em contato com essa clínica, tá? Clínica Eros e Psiquê, que eu coloquei aqui. Entra em contato. Eu faço com a minha psicóloga que trabalha lá, que é a psicóloga Dilma Guimarães. Me ajuda demais, tá? E, cara, é sucesso, entendeu? Então, assim, não se frustre. Entenda que a vida já está mais avançada pra você. Você, infelizmente, não tem mais 20 anos. Eu, infelizmente, não tenho mais 20 anos. Mas tô dando o meu jeito. Então, a minha empresa é na área de psicologia. Depois eu abri outra empresa, que é o podcast Tudo em Mente, né? E a gente não fala só sobre saúde mental. A gente acaba falando bastante, né? Os convidados que vêm. A gente recebeu o Wesley Delanogari, que é um psicólogo muito conhecido. Vários outros profissionais também, de alto calibre. Mas a gente não foca só nisso. Então, é uma coisa que eu me divirto, eu aprendo, eu ensino também. As pessoas acabam vindo pro meu podcast porque conhecem meu trabalho no TDAH Descomplicado. Então, tem toda uma sinergia. Então, veja que no passar do tempo, assim, entre aspas, no frigir dos ovos, as coisas estão dando certo. E não necessariamente eu precisei ser o engenheiro que eu queria ser, que eu nunca passei pra engenharia elétrica. Ou mesmo um médico, já pensou se eu fosse neurologista? Seria excelente, né? Que agora tem tudo a ver. Mas não sou. E não vou fazer medicina. Tá doido. Ficarei oito anos estudando. Se eu não bombar nenhuma matéria, né? O que é praticamente impossível. Então, iam ser 16 anos de estudo. Gente, não dá. Então, a gente tem que aprender a fazer um limão dessa limonada, cara. Se eu pudesse te dar um conselho, é isso, tá? Jogue com as regras do jogo. Entenda a sua posição na vida agora, no momento que você está. Mas tem muita coisa que você consegue extrair disso daí, tá? Só você ter paciência, conhecimento e pisar fundo aí, tá bom?